De acordo com o Decreto Distrital 42.590-2021, Plano Distrital de Política para Mulheres, é correto afirmar que o Comitê de Articulação e Monitoramento deliberará mediante resolução, por maioria simples dos presentes, tendo sua coordenadora ou voto de qualidade no caso de empate. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 8º. O Comitê de Articulação e Monitoramento deliberará mediante resolução, por maioria simples dos presentes, tendo sua coordenadora ou voto de qualidade no caso de empate.